Mano, você na semana passada dizia sobre o orgulho que tem desse time em relação à gana que tem mesmo depois de ser campeão da Copa do Brasil. Apesar da derrota, o time segue buscando o título do retorno. Para você é importante esse título simbólico para a equipe também? Não estamos buscando o título do retorno como algo simbólico para a gente. Nós estamos buscando jogar bem, produzir bem como equipe. E hoje não saímos certamente com o mesmo orgulho porque não produzimos bem, produzimos muito pouco como uma equipe. Era um jogo que para a gente tinha uma boa característica, certamente teríamos pelo menos na primeira parte bons espaços para construir algo, para contra-atacar com qualidade. Mas em função dos nossos defeitos como equipe nós não conseguimos aproveitar isso no início. E o Flamengo com mérito foi nos submetendo a uma pressão, a uma construção de jogada sucessiva até fazer o gol. E mereceu o resultado, muito mais do que a gente.